A CIMED chegou voando e causando aqui na Fazendola, com aqueles drones, vocês lembram? E com o moletomzão amarelo, que já virou segunda pele da peãozada. E hoje, ela tá de volta pra dar energia, vitalidade e resistência pra todo mundo com a linha de vitaminas Lavitan e o Lavitan 5G, o primeiro multivitamínico efervescente do Brasil, que é uma delícia, eu tomo todos os dias. Dá só uma olhada no que o João e no que os caras da CIMED prepararam junto com a produção. Ah, não esquece de participar das conversas nas redes sociais com a hashtag BomDiaLavitan5G. É vitamina? É Lavitan. É energia? É Lavitan5G. Atenção, peões. Hoje vocês serão uma atividade de merchandising. Ai, que maravilha da manhã! Vocês encontrarão as camisetas da Ação no Closher. Lavitan! A gente toma até pras provas. Eu só ganhei a prova de fulgão por causa do Lavitan. A nossa linha Lavitan tem a vitamina certa para você. Tem o Lavitan AZ, formulado com uma série de vitaminas e minerais. E para as mulheres, criamos o Lavitan AZ Mulher, que é rico em ferro e ácido fólico. Mas é cabelos e unhas mais fortes o que você quer. Então conheça o Lavitan Cabelos e Unhas, nosso suplemento vitamínico, rico em biotina, piridoxina e zinco. Tem também o Lavitan CDZ SE, nosso queridinho da imunidade. Uma combinação perfeita de vitamina C, D, zinco, sereno e vitamina E. E com orgulho, apresentamos nossa inovadora linha de vitaminas efervescentes. Lavitan 5G. De rápida absorção e formulado com 1 grama de vitamina C, vitaminas do complexo B e minerais, Lavitan 5G ajuda a fortalecer a imunidade e tem 4 deliciosos sabores. Guaraná, laranja com acerola, frutas vermelhas e limão. É energia? É Lavitan 5G. É vitaminas? É Lavitan. Cinect, o melhor remédio. Aê! Lavitan! Que delícia! Olha que eu estou louco, eu tenho iogurte! É, bom, todo mundo tomou o Lavitanzinho, vamos! Com esse jogo, vocês poderão mostrar suas habilidades. A fazendeira deve subir ao púlpito e dizer em voz alta dois números, onde acredita que estão as peças iguais. Eu quero o 15 e o 7. 25 e 5. 32, 22. O Pião que encontrar as peças com o logo da CIMED ganha um ano de produtos do Lavitan. Lavitan te dá força para encarar o dia a dia. Com essa máquina, vocês vão conseguir medir a potência de vocês. Lá, você vai procurar? Eu não, eu não vou procurar. Ah, eu não! O Lavitan te dá energia para realizar coisas incríveis. Com esse circuito funcional, vocês podem realizar os treinos que quiserem e aproveitar o máximo de toda a energia de Lavitam. A Lavitam tem mais uma surpresa pra vocês. Na área externa, disponíveis mesas de bimbolim 24 horas. Oh, Rodrigão! Eu vou pro outro lado.